O que é o planeta? Você está acostumado a luxurios, vestidos de piscina, carros caros, vinho caro. Nós estamos todos vivendo na América. Aleluia, Trump! Aleluia a nossa gente! Aleluia a vitória! Barulho, barulho! Fala harmony, fala barulho. Barulho é pesurativo. Eu faço música experimental. Pessoas chatas são líderes. Tem muito conflito por aí. Eu não vou virar um conflito. Eu não vou ser mais um conflito. Entendeu? Pô, tem esses caras que estão cantando aqui que me atrapalhou. E o Ben Chidi já os berro dele lá e atrapalhou o Fabiá. Entendeu?